E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô com minha moto, minha CG, 125 fã. Vamos fazer um vídeo aí, vamos fazer um rolê, dar um rolêzinho nela aí. E hoje eu vou falar sobre o seguinte, cara, sobre originalidade da moto, né? Eu troquei algumas coisas na minha moto e muita gente me pergunta, comentou já nos meus vídeos, se eu não pretendo colocar, tipo, voltar a original, né? Colocar as peças tudo original, o escape também, voltar o escape original. Muita gente já me pediu pra mim colocar o escape original de volta. E hoje vamos falar sobre isso, né, cara? Sobre deixar a CG toda original de novo, se eu vou fazer isso ou não. Vou falar minha opinião pra vocês, se eu pretendo fazer isso ou não, tá? E cara, isso é uma coisa que eu não pretendo fazer. Tipo assim, o pessoal me pergunta, né, se eu pretendo deixar a original e não, galera. Isso é a última coisa que eu quero fazer, tipo, eu não... Não tenho vontade nenhuma de fazer isso aí. De voltar a original. É, tipo assim, essa moto aqui, galera, eu não troquei muita coisa na moto. Tá? Não tem, tipo assim, muita coisa diferente nela. É... Tem pouquinhas coisas. É um projetinho mais básico, né, por enquanto. E... Ela tem praticamente escape, né? Tem... No farol da frente tem LED. Lâmpada de LED. Tem retrovisor de F800. Antigamente eu tinha uns piscas de LED também, tá? Eu tinha colocado piscas de LED. E eu voltei os original. Só que assim, eu voltei os original não porque eu gosto dos original. É porque aqueles piscas de LED lá que eu tinha... É... já tava ruim, né? E um deles tava queimado também. Então eu voltei os original por conta disso, tá? E também porque eu já enjoei daqueles piscas específicos, tá? Eu quero outros piscas. E aí porque, tipo assim, como eu tava queimado já e tal, eu tinha que trocar. Então eu peguei, optei por voltar o original. Mas não que eu goste do original. Eu não acho bonito esse original, cara. E também muita gente me pediu pra eu fazer o seguinte. Colocar... trocar a lente, né? Colocar aquelas lentes cristal. Eu não gosto, cara. Eu, tipo, eu quero trocar o pisca mesmo, entendeu? Eu não quero só trocar a lente. Futuramente, daqui a um tempo mais, eu quero comprar os piscas novos pra ela, tá? E nesses aqui eu não quero mexer, não. Eu quero deixar assim mesmo. E aí quando eu for pra mexer mesmo, eu quero trocar os piscas de novo. Colocar os piscas mais top nela. E aí, tipo assim, questão de escape, cara. O escape original, cara, eu não curto, não. Tipo, eu... Sei lá, velho. Pra mim não serve, mano. Eu não gosto do escape original, né? Tipo, ainda mais que nem... Agora eu tô acostumado com esse aqui já. E eu gosto desse escape. Então, tipo, eu não quero voltar no original. Original é muito sem graça, tipo. O rompo não faz barulho nenhum. O barulho é chato. Eu não curto, entendeu? Eu sei que tem gente no canal que curte, que gosta do escape original e tal. Mas eu não curto, velho. Tipo, a moto... Tô montando a moto pra mim, entendeu? E esse escape aqui é da hora, mano. Esse escapezinho aqui. O Fortuna. Ó, Fortuneira. Pra quem pergunta aí que escape que eu uso, ó. Fortuna Triouval F1. Esse é o nome do escape. E eu gosto desses escapes assim. É igual esse Fortuna aqui, né? Por causa do som dele. Ele tem um som mais alto e mais grosso, né? Um pouco mais... É tipo, mais esportivo. Teve gente que já pediu pra mim colocar aqueles escapes estralador, né? O de lata. Tem aquele de lata lá que é da hora também. Eu gosto. Tipo, eu acho da hora. Antigamente eu não gostava muito. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar também. Daqueles lá, os de lata e tal. Só que assim, eu particularmente, galera. O que que eu acho? Tipo assim, eu vou falar... Eu vou falar pra vocês a minha opinião, tá? Eu... Não acho que o escape de lata fica top nessa moto aqui, tá? Eu, tipo, é a minha opinião. Qual moto que eu acho que o de lata casa perfeitamente? Com a 160. Se eu tivesse uma 160, cara, certeza aí sim eu ia colocar o de lata. Porque... No 160 fica top. Agora, nessa moto específica aqui, eu não curto muito, entendeu? Fica bom também, fica da hora. Mas eu, tipo, particularmente, o meu gosto, eu prefiro esse aqui. Eu acho que esses caras que estão nessa moto aqui. Esses Fortuna aqui. Eu acho que ele casa mais com essa moto do que o de lata. É a minha opinião. Ah, cada um tem uma opinião diferente. Então, tipo assim, eu pretendo... Eu não pretendo voltar ao original, tá? Quem pergunta pra mim aí se eu pretendo... Eu já fui no Instagram, tipo, o pessoal pergunta bastante. Geralmente eu faço... É... No Instagram lá eu coloco aquelas... Aquelas caixinhas de perguntas, né? Pra interagir. E o pessoal já me perguntou bastante, né? Muitas das pessoas já fizeram essa pergunta. Se eu pretendo voltar ao original ou não. Então eu resolvi fazer um vídeo pra vocês aí, tá? Eu não pretendo voltar ao original. Eu pretendo mexer mais, entendeu? Eu não quero... É... Voltar lá pro original. Pelo contrário, né? Eu quero trocar ainda mais coisas. Fazer ainda mais coisas na moto. E vai ficar da hora essa motinha aqui. Depois que tiver finalizada... Tipo assim... Essa moto aqui vai demorar pra ficar pronta. Até eu fazer tudo que eu quero... Vai demorar um pouco, entendeu? Porque a gente tem que fazer também as coisas conforme a nossa perna consegue alcançar, né? Então a gente passa assim, é meio complicado. Mas vai ficar da hora, mano. Depois que eu vou terminar esse projetinho aqui. Dessa moto. Quando eu olhar pra ela e falar... Pô, terminei. Fiz tudo que eu queria fazer. Vocês vão ver. Vai ficar top, mano. O negócio vai ficar sinistro. Vamos ver se tá gravando aqui ainda. Tá gravando. E é isso aí, galera. Eu não curto muito... Tipo assim, coisa original. Lógico, tem gente que curte. Tem gente que gosta disso tudo originalzinho. Mas eu, tipo, particularmente não gosto. Eu gosto, tipo, de coisa mexida. Tipo, diferente, sabe? Não gosto de tudo igual. Eu acho mais da hora. E vocês? O que vocês preferem? Vocês preferem originalzinha? Vocês preferem as motos mais fuçadinhas já? Mais... Mais coisa. Com escapezinho e tal. Deixa aqui nos comentários o que vocês preferem. E também, se tiver algum comentário aí que vocês vão fazer. Tipo, se tiver alguém falando... Ah, preparada. Original. Aí vocês curtem o comentário aí, né, pessoa? Checa essas ruas aqui. Tá ruim, velho. Nossa senhora. Vamos... Vamos vir pra cá. Mas também... Isso aqui também tá ruim, velho. Ah, louco. E é isso aí, galera. Acho que falei tudo nesse vídeo já. Pretendo fazer muita coisa nessa motinha aqui ainda. Mas... Com o tempo a gente vai fazendo, né? Passar do tempo a gente faz. Ah, pô. Tem um buraquinho ali. E é isso aí. Esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixando por aqui já. Se gostou... Não esquece... Deixar aquele like pra gente aí, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Compartilha com seus amigos. Com quem você puder. Pra dar aquela força aí. Aqui na descrição. Tenda aqui no meu Instagram. Do canal dos parceiros. Vai lá. E dá uma força. Deixe seu comentário aqui embaixo também, tá? O que você achou do vídeo. O que você quer de vídeo aí. Sugestões de vídeo, beleza? E é isso aí. Vou falar por aqui. Valeu. E até a próxima. Fui.